...extremamente conservadora. Eu tenho muitos cristãozinhos amorosos que entram na minha life tentando destilar ódio contra a minha pessoa. E aí o que acontece? É nitidamente um caso de recalque. Eles têm essa repressão, eles têm esse conservadorismo introjetado neles pelo âmbito familiar, nunca se soltaram, nunca se possibilitaram viver de uma perspectiva diferente e aí eles destilam ódio e isso vai para o âmbito sexual também. Se a gente pegar, por exemplo, quantos casos a gente tem hoje de famílias religiosas conservadoras que o filho sofre abusos por pessoas até dessa família, desse seio, chega a índices alarmantes. Por quê? Porque o excesso de religiosidade introjeta sim na sexualidade. Inclusive Freud dizia que essas pessoas mais religiosas, na verdade, são histéricas. ele usa esse termo. Sim, sim. É muito comum, na minha área de estudo, né, fora isso, era sempre a psicologia forense. E a gente vê muito, principalmente quem vira a chavinha e vira um serial killer, um assassino. Quando você vai ver a criação dessas pessoas, muita gente eram criações extremamente rígidas, religiosas, pessoas que não tinham contato com outras pessoas, às vezes porque eram proibidas, não podia namorar, não podia ver ninguém, não podia sair de casa, tinha que ficar rezando, tinha que ficar... Exatamente, tomem cuidado com esse negócio. Muito cuidado. É, porque isso prejudica demais. Nós temos um ID, e o ID na psicanálise é o nosso reservatório de pulsões, de desejos, de vontades, e a libido também. Então, se você reprime muito isso durante muito tempo, eu falo, você tem que ter um controle administrativo dos seus instintos, você tem que ser inteligente com os seus instintos. Mas reprimir e recalcar, você tá gerando potenciais pedófilos estupradores na sociedade. E aí o excesso de religiosidade no Brasil faz com que isso aconteça e triplifique a quantidade de crimes contra mulheres, adolescentes e crianças. Então, tem muito cuidado com isso. Acho que não só aqui. É, no mundo todo, né? Mas aqui a gente tem uma hipocrisia absurda. Muito grande. Muito grande. É, é que, assim, às vezes eu falo, eu conto histórias, né, conto os casos lá fora, a pessoa fala, meu, a gente tem outra noção do Brasil aqui fora. E, realmente, eles acham que aqui é uma coisa completamente diferente. Não, não. Diferente. Daí, quando eu vou contando dia a dia como é que é, como é que a cultura, eles falam, caraca... É uma teocracia velada aqui. Cara... É uma teocracia velada. Porque na mídia, transparece que é um povo libertino, um povo super livre, né, com a consciência libertária, mas não é, não. Imagina. As estruturas teocráticas da sociedade e que estão na política, inclusive, nossa, cara, eu vivencio isso, você vive isso também. Sim, isso é uma coisa que me chamou muita atenção a primeira vez que eu fui pra Europa, que a gente tem uma noção da Europa, né, aquela coisa rígida, aquela coisa... Moralista. É, é bem moralista. Eu morei em países horríveis, né, de moralismo, tipo, a Alemanha, a Alemanha... Qual, pior? A Alemanha? Tem o seu lado bem fechado, mas ao mesmo tempo, se a gente anda assim na rua, aqui no Brasil, a gente recebe olhares. Recebe. Lá, tipo, mano, passam reto por você, nem vê que você passou, entendeu? Mel, é lá.